A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seu mal criado, quem é o senhor e o que faz aqui? O macaco não é mauzinho, ele apenas brinca com tudo. Onde será que está o cão Tejo? O Tejo é um cão que não deixava as pessoas entrarem para a horta do seu dono. Espera lá, mas esta quinta é muito maior do que a do Tejo. Esta não deve ser a minha história. Pois é, meu amigo, não é a tua história, mas também não é a minha. Estamos os dois perdidos. Tens a certeza? Com certeza. Também não vejo aqui os meus camaradas do circo. Mas não nos podemos queixar. É uma rica quinta. Outra vez! Outra vez! Outra vez! Para de me puxar o abo. Ora, ora, que temos nós aqui? Parece que pesquei uma truta em forma de burro. Anda cá, truta, não fujas. Olha que te afogas, Asno. Vale a dizer, cavalgadura. Cavalgadura? Sou macaco mal criado. Larga já o meu precioso abo. E desapareces da minha vista. Espera aí que já te atam, Pinheiro. O rabo do burro mede uma légua e meia. Sai de cima de mim. O meu rabo já foi muita coisa. Mas corre de circo, não. Mais respeitinho. Pois olha que é perfeito para o número de circo. Eu sei bem do que falo. É grosso e os pés não escorregam. Vou levá-lo quando regressar à minha história. Talvez te acorte. Eu já te digo quem é que corta o rabo a quem. É grosso e os pés não escorregam. E estás de volta. Parece que estás acrescentado. Estás a falar deste meu incrível rabo comprido. Pois fica a saber que é muito útil para um artista como eu. Olha, por que não ensinas o caminho para a história dos rabos compridos? E essa vergonha de coelho sem rabo? Iam os dois juntinhos. Desapareciam da minha vista. E eu podia dormir sossegada. Querem lá ver esta taluda a zombar da minha elegância? Ainda por cima a gozar com o meu rabo. Quando está mais que visto que os rabos compridos. E tudo que é comprido só causa atrapalhação e dissabores. E não é bonito. Ui! Oh! Olha lá! Onde estou agora? Ah, parece um círculo. Obrigado! 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 E agora? O famoso aparoto-pardinho. Vejam as suas orelhas das celdas. A sua cor inconfundível, única, parda e a sua linda, longa, a farfalhuda, cauda cortada. E o não menos famoso, o elefante e as suas incríveis e poderosas orelhas. Sim, 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 parece um lençol a secar ao sol. E também ele, perdinho, inconfundível e o seu incrível rabo. Incrível! Parece um espanador. E o mais espantoso, maravilhoso e espetacular, a sua tromba. Olha outro! Deve ter ficado preso com a tromba em algum sítio. Deixa-te de vaidade. Queres ver como a minha tromba é tão espetacular? Que circo incrível! Que belo companheiro de circo é o elefante e a sua tromba. Conheceste o elefante? Uma criatura aborrecida. Ele e a sua tromba. É incrível, ágil e comprida. Assim como o teu rabo. Belo rabo. Outra vez! Não se pode dormir em paz nesta horta. Não há quem ponha a ordem. Que pestes! Ai, abobrinha, taludinha. Estás aqui, estás na pedalinha. Larguem-me, largem-me. Onde me levam? Não, não, não. Mas é assim, se transformou nada. ÉRRRRAIA! Doce na pedagógia personal, Que worka na peda! Que grande aventura, uma barra de histórias, de gorilhas, chufas, milérias, cantamos para boias. Caímos na lura, que grande aventura, uma barra de histórias, de gorilhas, chufas, milérias, cantamos para boias. Simples, 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 simples. Simples, simples. Caímos na lura. Que grande aventura, uma barra de histórias, de gorilhas, chufas, milérias, cantamos para boias. Simples, 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 caímos na lura. Simples, 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 simples. A CIDADE NO BRASIL